Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre as duas condições adicionais que nós temos que ter para jogos não estacionários. A primeira é a condição de continuação eventual. Então vai valer as condições 1 e 5 e vai valer também essa modificação da condição 2 e duas condições adicionais que são a condição 6 e a condição 7. A primeira é a condição 2 linha, uma mudança da condição 2, que diz que para tudo i e para tudo t, nós temos que fi de t mais 1 é maior do que li t. Então, lutar em um período adicional vale a pena. Além disso, nós temos a condição 6 e a condição 7. A condição 6 diz que para todo jogador i existe um período de tempo ti maior do que 0, tal que para todo t menor do que ti, nós temos que li e t é maior do que li infinito. E para todo período de tempo t maior do que ti, nós temos que li e t é menor do que li infinito. Então, para o jogador i vai ser melhor lutar do que desistir, ignorando o sunk cost que foi passado. Então, o jogador ignora o custo que ele teve e para ele vai ser melhor de continuar lutando. E a condição 7 é que para todo jogador i existe um período de tempo ti, me desculpa, tal que li é estritamente decrescente antes de t chapéu e estritamente crescente após t chapéu. Então, aqui vai ser uma condição que simplesmente vai dizer que a li vai ser uma função que tem pico único. Então, vai ter único máximo ou único mínimo, quando dizemos que tem pico único. No caso, ela terá valor mínimo único. Então, aqui o exemplo é que nós temos de organização industrial. Então, serão firmas que vão fazer pesquisa em um determinado assunto e vão tentar gerar uma patente. Então, a firma vai ter um custo de P&D que é alto, mas a produtividade que ela tem com esse P&D é crescente no tempo. E as firmas podem não resolver parar de tentar conseguir uma patente nova. Então, para a firma, levando em consideração todo o custo que ela já teve como pesquisa, para ela pode ser vantajoso, no caso, continuar tentando obter essa patente, em vez de desistir dela em um determinado momento de tempo. Então, a solução única é que após um período ti, o jogador i nunca vai fazer s, nunca joga stop, pois essa vai ser uma estratégia estritamente dominada. Então, no equilíbrio, o outro jogador vai fazer s no primeiro período. E a outra condição é a chamada de condição de parada eventual. Também vão valer as condições 1 e 5 e vão valer também as condições 8 e 9. A condição 8 diz que existirá um período de tempo T2 maior que zero, tal que, para todo período de tempo menor do que T2, nós temos que L2C é menor do que F2C. E, para todos os períodos de tempo T maior do que T2, nós temos que F2C é menor ou igual que L2C. E também, para todo T menor ou igual a T2, nós temos que F1 de T mais 1 é maior do que L1T. Então, essa condição nos diz que, após o período de tempo T2, é melhor para a firma 2 sair, mesmo que a firma 1 saia também. E a condição 9 vai ser similar à condição 7 que nós vimos anteriormente, que vai falar que, para todo jogador i, L e i vai ser uma função que tem pico único. Ela é estritamente crescente até um dado período e estritamente decrescente após. Então, terá um determinado valor de máximo. E um exemplo, no caso, vai ser de um modelo de duopólio. Aqui, o exemplo dado é que nós temos que a função de demanda pode ser decrescente no tempo. Então, nessa condição de demanda, pode ser que valha a pena para a firma sair após um determinado período, ainda que, se ela ficasse, dado que a outra firma vai sair, essa firma que fica seria monopolista e teria lucro de monopolista. Mas, ainda assim, dado que a função de demanda será uma função decrescente, também vale a pena para ela sair a partir do momento que ela deixa de ter lucro positivo. Então, nessa solução, o jogador 2 sai em qualquer período de tempo T maior do que T2. Com isso, ficamos por aqui, então. Obrigado.